Recentemente foi realizada uma pesquisa sobre administração diariado e agora na segunda-feira você recebeu o resultado dela, um resultado expressivo. Minha amiga Vanessa, pessoal da Onda Sul, é sempre um prazer estar aqui com vocês. O resultado da pesquisa foi muito bom, nós recebemos muito honrados porque ela mostra que a nossa administração está no caminho certo. Se a população aprova a maneira que nós estamos administrando, é porque acertamos e estamos realmente resolvendo os problemas que a população espera. Douglas, em relação à saúde, como que foi a avaliação? A avaliação foi muito boa. Na pandemia, a Ariado foi destaque no combate, na prevenção e no tratamento das pessoas. Nós somos reconhecidos por isso e acredito que esse é o nosso maior legado, ter salvado vidas durante a pandemia e o trabalho continuou de uma maneira excepcional. Hoje o pessoal tem aprovado também a maneira que a nossa secretária de saúde conduz a pasta. Os nossos profissionais também da saúde são excelentes e eu quero aproveitar e agradecer eles que foram verdadeiros heróis no período da pandemia e continuam também nos auxiliando a tratar da nossa população. E sobre a educação? A educação, nós estamos fazendo o maior investimento da história do município de Ariado na educação. Nunca se investiu tanto na educação infantil como tem sido feito agora. Nossa secretária de educação também, ela é excepcional, um currículo invejável, professora, pedagoga, com muitos cursos, que gosta de trabalhar a parte realmente pedagógica, que nós achamos que é o que realmente interessa a gente ensinar de verdade os nossos alunos. E a parte que coordena a cidade ao todo, que é a parte da infraestrutura, como que foi? Infelizmente, essa é a área mais difícil, porque nós pegamos ela toda sucateada. Nós não tínhamos infraestrutura e nem estrutura. Nós assumimos a prefeitura sem condições de poder trabalhar. Não tinha uma máquina e nenhum caminhão que funcionava. Então, isso trouxe muita dificuldade. Nós ainda estamos reestruturando. Vai chegar maquinário, vai chegar caminhões novos para a cidade, para a gente poder resolver muitos problemas que tanto quem mora na zona rural e na cidade ainda enfrenta. E um setor que também tem alavancado lá em Ariado é a cultura e o turismo. Trabalho também magnífico do nosso secretário, Vaguim, que destacou na região. E nós temos uma riqueza que hoje está lindo, que é o nosso Mar de Minas. O Lago de Furnas realmente é a maior riqueza que o município de Ariado tem. Nós somos praticamente banhados por todo o nosso território, pelo lago. E o turismo hoje pode se tornar a maior empresa do município de Ariado, onde nós vamos gerar emprego e renda para a população. E é por isso que nós também estamos dispensando muita atenção e muitos recursos no turismo e na cultura da nossa cidade. O Douglas, e pesquisa como essa que foi realizada, é muito importante para que o munícipe avalie a administração e veja como ela está. E a gente pode notar aí que ela está funcionando. Com certeza, Vanessa. E isso é um termômetro para nós, porque nós temos, como eu disse aqui, que realmente administrar resolvendo os problemas da população. E ela nos mostra aquilo que realmente importa para eles, para a gente poder atuar de maneira firme, com muita honestidade, como nós estamos trabalhando, porque o dinheiro, que é dos impostos da nossa população, tem que ser realmente muito bem aplicado. E você, como a primeira vez está à frente da gestão, qual é o segredo para levar uma cidade a esse patamar? Diálogo e ouvir. Saber absorver as críticas, porque a maioria delas são construtivas. E isso realmente nos ajuda a poder administrar e ter as pessoas certas do lado do prefeito. Isso também é muito importante, a nossa equipe é muito boa, muito dinâmica, gosta realmente do que faz, trabalha com prazer, com amor pelo município, e isso faz total diferença. E aquelas pessoas que ainda não aprovaram, que foram pouquíssimas, Douglas. A prefeitura está aberta, o prefeito está aberto para qualquer demanda, qualquer reclamação que possa levar e ser resolvida. Me encontrar é muito fácil, porque eu estou sempre junto com o povo, prestigio todos os eventos, faço questão, porque eu acredito que o prefeito é eleito para isso, para estar junto da população. E tenho certeza que agora, nesse um ano e meio que ainda falta da nossa administração, 100% eu acho muito difícil, mas nós vamos ainda conseguir reverter alguns que não aprovam a administração com o nosso planejamento e o trabalho que ainda virá no final da nossa administração, nós vamos conseguir atender e muitas pessoas vão aprovar o que vamos fazer. E aquele 73% que foi aprovado na pesquisa, com certeza fica a gratidão. Gratidão eterna. E 73% foi o resultado da eleição. Nós tivemos 73% dos votos. Fica aqui o nosso agradecimento, com muito carinho, para todos que estão fazendo essa administração junto com a gente. E a confiança daqueles que ainda não acreditam em você aí, é bom ressaltar que você está buscando cada dia mais a melhorar a cidade de Areado. Com certeza, com muita transparência, com muita honestidade, sempre, como eu já disse, ouvindo, porque só assim nós vamos saber o que a população realmente precisa. E eu tenho certeza que quem tiver aí um pouquinho desconfiado, logo não vai ter desconfiança nenhuma mais, porque nós estamos lá para fazer realmente o melhor para todos, sem distinção. É bom lembrar a população que muitas obras ainda estão por vir na cidade de Areado. Com certeza. Na pandemia, como foi um período muito difícil, nós aproveitamos para poder planejar, porque nós sabíamos que uma hora ou outra nós iríamos sair daquela condição. O planejamento foi muito bem feito e agora as obras já se iniciaram. O exemplo é uma creche no maior bairro do município, que é o bairro do Rosário, que é uma demanda antiga da população e que a obra já foi iniciada. Nós temos um pró-infância, uma escola também muito grande, que as obras vão iniciar na próxima semana. Vamos construir uma sala de vacina de primeiro mundo para atender a nossa população, ampliar a nossa farmácia básica do município, recapiar ruas. Então vem muita coisa pela frente. Estamos adquirindo maquinário, caminhões, para poder sempre atender com excelência o nosso povo.